Não, adianta a morte, adianta a morte, adianta a morte. O Teino predica, se ela morrer pra mim, eu sou Deus. Sou Deus, moleque, pelo amor de Deus! Morra horrível! Eu usou o E, não sei se o maluco tá aqui, tá ligado? Eu tô aqui, eu tô aqui, o Nock não tá aqui, o Nock não tá aqui. Já vai, já vai, já vai. Ela não tem flash, se você der slow. Matou? Ah! Matou. Tenta, tenta pegar o E.V. ali só. Tenta só frizzar. Acredito eu. Ah sim, eles tem uma V.V. aqui. Só que eles não fazem nada. Caramba! Pegou, ele morre! Ah, esse gás, boa! Boa! Pô, sem aqui, a Leona tá aqui antes do Thresh, né? Ó, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Consegue? Tem ping ali, tem ping aqui, tem ping. Ó o Nock, ó o Nock. Tira ping. Peguei ele, só mata, só mata. Mata ele. Ou tem na Gwen, tá? Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Volta, volta, boa, boa, guys. Vou dar B aqui. Tira ping aqui daí. Ou o cara leva bot. Acho que não, ele precisa dar B. Acho que eu não precisa... Tô chegando aqui, Guigo. Nock tá aqui. Eu posso subir, eu posso subir primeiro, eu sou primeiro. Tô indo. Acabou, tá? Já gastou ult. Eu tô chegando, eu tô chegando. Tá, pode fazer jogar em slow, tá? Jog em slow, tá jogando em slow. Tô chegando. Eu posso chegar também. Ela morreu já. Tem ninguém aqui que... Ué, tá saindo ali no bot. Tá saindo ali no bot. Guia, mano. O Nock vai te lutar. Vai. Vocês morrem, guys? É só o Titã. Eu acho que o Titã... Morro não, filho! Respeita! Respeita, moleque! A Red tá conseguindo um momento de jogo bem mais estável. A equipe do Flamengo vem pra tentar um TP agora. É a luta que eles gostam e assim que eles vão tentando avançar ao longo dos jogos. A Red um pouco mais quebrada, mas tem mais recursos no momento. Isso pode fazer grande diferença. Red pode garantir eliminação. Guia, vindo de pé. Vai tentar sair. Mas acaba sendo eliminado... Eu não tô hitando, velho. Só sai. Eu acho que eu tô morto. Eu tô morto, tô morto, tô morto. Aí esqueci de tirar o Red, velho. Mas tá suave ainda. Não mudou muito, não. Tá de boa. Foi o flash do Thresh. Tô atentos. A vantagem não quer dizer que eles estão com o jogo nas mãos. É o momento de ter o dobro de atenção. Então é um time muito perigoso, Chef. Girutou pra aproximar o Red best. E os esfolavam e se eliminam. Nada eu não tenho o que fazer. Perde o jogador da equipe do Flamengo. A Red faz uma leitura. Gasta recursos pra chegar em cima do jogador. Mas elimina. Tô indo, tô indo, tô indo. Acho que aguento em TP. Não tenho certeza. Mas ela tá sem 8. Acho que você sola ela, pô. Solou, solou, solou. Mata ele, veja. Esse é horrível. É um Baron. É Baron, é Baron. Tá, eu vou dar B pegar a esteira que é Baron e a gente vai lutar. A gente vai lutar. Eles vão contestar. Tá, mas tem que tirar o knock, pô. Ele vai entrar e roubar o bagulho. Ele não tem visão. Não tem pink não, tem pra cá, velho. Cara tem empol, eu tô de boa. Flamengo, ele entrou aí. Termina, termina, termina. Ele tomou meu estrelas. Matou na 4x1, na 4x1. Tem como montar, tem como montar. Ó, são na fera só. Olha a ganga, sai. Estraguem todo mundo nessa p... Mata a Gwyn, mata a Gwyn, mata a Gwyn, mata a Gwyn! Mata a Gwyn! Vai, seu amoroso! Boa, 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 boa. Vamo! Inib top, inib top, inib top. É o salo Drake, é o salo Drake. Inib top? Só puxar só do mid, puxar só do mid. Não, essa aqui a gente pega, vai ser engage neles. A gente vem. 5x5, guys. 5x5. Tô aqui. Wave só e sobe ou fighter? Não, 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 fight é o cooldown. Tô chegando. Ó o knock, é o knock, knock. Olha a Gwen? Eu morro pra Gwen, tá? Aguenta muito low, aguenta muito low. Tô de boa, tô de boa. Ó, eu tenho um flash, tenho um flash, velho. Você tá morto. Já sai. Nossa, eu peguei mal essa fight, hein, velho. Também não consegui fightar, não. Vamo aí? Tô aqui, já. Ó esse cara, tu devia dar R, ele não, Juju? Calma. Não, eu quero dar um terno só. Ó, muito low o knock, muito low o knock. Deixa o knock low, deixa o knock low. Assign, assign. O knock tá low, mano. Só fighta, só fighta, não. Calma, 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 calma. Ó Gwen, vai indo pra trás, vai indo pra trás. Olha o knock, mata o knock. Estreguei todo mundo. Nossa ainda. Mata todos, mata todos, mata todos, mata todos, mata todos. Mate os todos, mata todos, mata todos. Mata todos, mata todos, mata todos. Mata. Mata. É top, GG. É top, GG. É top, GG. Caralho. Sobe o sim, moleque. Sobe o sim, rapaziada. Sobe o sim. Tá GG nessa... Caralho, velho. Não, não. Vem top, vem top. Top, que é GG. Top, que é GG. É mid, mid, mid. Calma, calma. Caralho, senhor. Cê é louco, ganhamos, filho. Sobe o sim, rapaziada. Caralho, não sou o mais freguês do Flamengo, viado. Caralho, rapaziada. Vocês são o God, hein, men. Papo é. Só da GG, só foca, só foca, só foca. Tá de boa, mano. Vem rede de 1000. Rede de 1000. Rede de 1000. Não fala mais, porra. Cê é louco, mano. Vamo, caralho. 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 A torcida da Red tá aparecendo na tela pra você. 76% no gol Red, 24% no gol MTZ. Vale continuar mandando. A gente tá mostrando e computando tudo isso durante a partida. Ok. A gente consegue virar em cima? Ó, virando a Diana aqui. Eu posso ir. Posso ir, né? Ela? Tem que ser agora. Tô indo, tô indo. Uma tela, uma tela. Flash do Nautilus ali atrás, tá? Boa, Jojo. Jogou muito. Nice. Jogou muito, jogou muito. Com certeza. Eu acho que é mais importante ainda, Gruntard, porque eles precisavam aguentar essa pressão, mas vai vir Gunk aqui. Vai chegada pra cima do Titã. Foi ancorado. Tomou muito dano. Ele se afasta. Se coloca em segurança, mas não tempo suficiente. Foi eliminado. O problema é que o Sting ficou vulnerável e também caiu. Eu morri pro cara aqui também. Vai no Nautilus? Vocês ganham, vocês ganham. É win, é win, é win. Não tem flash, tá? Vai saindo? Tá entrando. Flash do Nautilus. Você devia ter tancado, viu, Jojo? Essa fight era nossa, velho. Eu mato da fronte, mano. Que vai apelando isso aí. Se a Diana consegui. Playbot. Tô tepando, tô tepando, tô tepando. Tô tepando também. Dá pra matar, mano. Dá, dá. Ó a Diana. Dianenock, Dianenock. Só pegar pin todos. Só na B pega tempo e a gente faz o Dragon? Sim, sim. Desgastaram muita coisa. Joguei muito, ó, viado. Vai tomando. Sim, deve ir, a gente deve ir. Desce aqui? Sim, sim. Ó, eu vou na Dianna. Vai na Dianna, vai na Dianna. Sem flash ela. Otela, Otela, Otela. Tamo descendo, tô vindo por aqui. Morreu? Morreu. Tô na Dianna aqui, Alisson. Tô na Dianna aqui, Alisson. Tô na Dianna aqui, Alisson. Ok, a gente dá consegue com a Dianna ainda, não? Tô na Dianna. Já ganhou slow, sabe? Tô na Dianna. Tá de boa. Ó. Ult. Tá sem ult, amigo, tá? Tem que slow isso aí. Tô ter aqui, guys. Ai. Tá lindo. Tava aqui. Tava preso aí. Vai morrer. Ele vai pegar o reset. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tô morto. Eu tô ult. Vai que tu não morre, não. Vai não. Vai de boa. É deita. Tá indo, não, não. Morri. Morri. Ai, velho. Lol. Tá morto. Caralho, velho. O Dianna tava em cima de mim já. Tem que defender, tem que defender. Tem dois. Tem dois. Meio over os cara levarem com o cara no mid, tá? Ó, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É, o aí eu acho over. Tem o meu flash W só. Ó. Ó. Tô aqui, tá. Peguei todo mundo, peguei todo mundo. Ó, tá de arma, tá de arma, tá de arma. Tá de arma, tá de arma. Tô saindo, guys. Ó, não em mim, me, me, me. Não em mim. Não consigo fazer nada, eu não tenho nem HP. Boa, boa, boa. Não tenho HP. Caralho, isso aqui foi muito dedo de... Vamos, rapaziada. Tá pra jogar, velho. Tá pra jogar? Tem um E em dois, tem um E em dois. Tem um E em dois. A home da Red recua. Todo mundo jogado pro U загul. Explodiu a bomba lá atrás, o Aed ficou vendido no meio de todo em lane TZ. Ele é puxado e eliminado. O Geekho tenta sair. Olha, passou um View, mano. Ó, eu tá aqui. Ah, matei ele? A PJ mas eu tenho que dar PTP, tá... BTP, tá. Fans quero dar no botão de THP, tá? BTP, bTP deixa eu dar BTP. Relaxa, eu tenho flash, eu tenho flash. Pegou au fear, velho, Zружo,努. Sim sim, sim joga, joga, joga. Aí eu botei o Team 10, calma aí Tittan. Take é nosso, guys. Ah, de bem que ele tá sem mana sem flash, você mata ele. Tá sem mana, mano. Só mata esses caras vêm. Eu vou dar chase neles. Joga pelo gold, joga pelo gold. Vai nessa porra, viu? Quer o tele? Ele não tem como sair. Mata ele, mata ele, mata ele. Não, só mata ele qualquer um, foda-se. Drake, 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 Drake. Ah, o Ajojo. Faz o Drake. Ele mata qualquer um, é o mato. Cuidado com o Zig, só. Tem torre, gente. Ó, o Nock tá sozinho aqui no rio. Ó, o Nock se matando aqui. Ok, vai saindo, vai saindo. Mata o Nock. Eu tenho o Titã. Mata o Nock. Eu tô chegando aqui, eu tô chegando aqui. Calma, guys, eu não tô na fight, velho. É difícil, muito difícil. Só sai. Só sai de perto de mim? Ah, eu devia ter dado flash pra cima, velho. Flash do Nao do Nao. Só sai, só sai, só sai. Vocês voltam pro Drake, vocês voltam pro Drake, pô. É, eu chego no Dragon, chego no Dragon. É, mas eu tenho o GA, tá ligando? Ó, o Viego, tá de boa. Guys, guys, ó. Tô vendo. Slow, slow, slow. Ó o Nautilus se matando, ó o Nautilus. Ó o Nautilus. Ó o Nautilus. Ó a Diana, guys. Dianna, 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 Dianna. Fight a Nos, fight a Nos, fight a Nos. Sem W no Nock. Só fight, só fight. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Mata a Diana primeiro. Mata a Diana. Pra trás, pra trás, pra trás. Boa, boa, boa. Barra, 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 barra. Tem BTP alguém? Eu não. A gente tá sem. Vocês acham que dá barra não? Acho que eles não entram agora. Acho que dá. Acho que dá. Na hora que tá bot, ele tá sem TP não. Tem um tempo no midi. Tempo. 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 Puxa o Dragon pra cá. Puxa o Dragon pra cá. Boa. A Venge é consegui pegar um flanco muito bom. Tem a ult em 22, tá? Ó. Relaxa, relaxa. Jogosão pra ulti do Galho. Jogosão pra ulti do Galho ou não? Pode ser. Pode ser. Sem hook. Eu posso ir. Pode. É bom, é bom, é bom. Se liga. Tô no Viego. Ó o Viego aqui. A gente mata, Giego. A gente mata. Viego morreu. Ó. Eu tenho ele. Pegou a bossa. Vai morrer com o Lich. Minha ulti volta em 2 segundos. Eu tenho... Eu tenho só P-watch. Joga comigo. Joga comigo. Mata ele, boa. Eu pego esse, tá? Eu tenho flash. Mata eles, mata eles. É GG mid. É GG mid. É GG mid. É GG mid. Vamo em vez. Ó o time, ó o time. Shisky. Ah, eu tava... Ah, moleque. O time deu pra... Cara, eu não perco já, cara. Impossível. Boa, mid. Boa, boa. Pra poder garantir a vitória no GG. Vitória da Red. Beleza da Red. B explosão. É GG. Que você... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti